Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Dentro do processo que é chamado o acordo de resultados do governo do estado, ele é traçado para as companhias, para as estatais, algumas metas a serem cumpridas. Então o primeiro serviço que nós conseguimos relicitar foi o serviço de locação de veículos para caminhonetes, caminhonetes do estilo S10, as caminhonetes maiores. E os caminhões leves, que são aqueles chamados caminhões transit, o HR, na primeira licitação que nós fizemos, fazendo alguns ajustes no termo de referência, no objeto que foi traçado, nós conseguimos uma economia que corresponde a aproximadamente 12 milhões de reais. Nós conseguimos um preço 30% inferior ao valor que havia sido licitado na gestão anterior. Ou seja, 12 milhões de reais é recurso que ao longo de 5 anos vai ser convertido em obras para a cidade. Fizemos uma nova licitação também para o fornecimento de vale-refeição aos funcionários. A Corsã gasta aproximadamente 80 milhões por ano com vale-refeição. Então jogamos um edital na rua buscando uma empresa que operasse, que firmasse esse serviço aos funcionários. A empresa vencedora foi a empresa Sodexo, que pagou pelo direito de entregar o vale-alimentação aos nossos funcionários. Hoje a Sodexo tem a expectativa, até o final, em 5 anos de contratos, de remunerar a Corsã em 15 milhões de reais, simplesmente para ter o direito de operar o vale-alimentação dos nossos empregados. Estamos também agora com processos de licitação nova para a limpeza externa, para a limpeza interna e para a portaria. A expectativa também é que nesse primeiro contrato que eu falo, a limpeza externa, a gente consiga ter uma economia durante o período de 5 anos de quase 6, 7 milhões. Para o serviço de portaria, uma economia de quase 1 milhão de reais por ano. Seria 5 milhões durante a vigência de 5 anos. Então, é um serviço que nós estamos ajustando, equalizando. Estamos também lá com um trabalho muito intenso, que é a implantação da Universidade Corporativa da Corsã, que é uma área que eu gosto muito e tem uma paixão muito grande pelo trabalho de qualificação, de formação, de evolução profissional. A Corsã tinha o seu departamento de capacitação, chamado DEACA. Dentro de um conceito novo, moderno de gestão, empresas do porte da Corsã, que tem quase 6 mil funcionários, uma receita de quase 2 bilhões de reais, não poderia ficar com uma estrutura quase que arcaica como aquela que existia. Então, procurando evoluir, nós instituímos lá a chamada Universidade Corporativa. A intenção dela não é oferecer cursos de nível superior para os empregados, muito embora ela também possa. A intenção dela é aprimorar com cursos de extensão, com cursos de qualificação, de capacitação, com cursos de formação superior, com cursos de pós-graduação ou até mestrado, doutorado, para aqueles empregados que exercem atividades-chave na companhia. Com isso, nós vamos acabar com qualquer, no futuro, obviamente, mas nós vamos acabar com qualquer ilação política na escolha dos cargos, principalmente dos cargos de gerência. Os cargos de gerente da Corsã no interior não serão mais, em médio prazo, escolhidos pela vontade do prefeito ou do vereador. Serão escolhidos pelas competências, pelas aptidões que cada um desses empregados irá adquirir através da Universidade Corporativa. Nós temos exemplos disso muito próximos da gente, como o caso do Banrisul. Banrisul, há muito tempo, o gerente do Banrisul, aquele cara que cuida da gestão do banco na cidade, não é escolhido por força política, é escolhido por qualificação, por capacitação. E é isso que a Universidade Corporativa da Corsã também espera fazer a médio prazo.